Programa Megatruck, oferecimento Frum, tecnologia em freios. Começa agora o programa Megatruck, com tudo o que acontece na Fórmula Truck, a categoria mais pesada do Brasil, Megatruck. Alô meus amigos do programa Megatruck, bem-vindos ao megaftruck.com.br. Vamos falar para o Brasil e cochichar para o mundo. Estamos aqui no Autódromo de Santa Cruz do Sul, primeira etapa do Campeonato Brasileiro da Fórmula Truck. E essa aqui é uma matéria muito especial, porque daqui para frente a gente vai seguir toda essa área de boxe da parte interna aqui do Autódromo. E eu vou mostrar para vocês como é que é o Autódromo de Santa Cruz do Sul. Então vamos nessa, minha galera. Aqui é o passeio com o programa Megatruck, aqui é o lado direito. Aí estão os ônibus das equipes. Temos aqui o pessoal da equipe do Leandro Totti, dando um trato no seu caminhão. Daqui a pouco acontece aqui o treino livre. E olha, para quem não conhece, para quem não conhece, galera, como é que é transportado os caminhões da Fórmula Truck, são essas carretas aqui, ó. Temos aqui, ó, o cavalinho da Mercedes-Benz, se encaixa aqui nessa carreta. E aqui vão os caminhões, os caminhões do Wellington Cirino e do Geraldo Piquet, tá bom? Então vocês já conhecem. Esse aqui é o ônibus da Beatriz. Olha que coisa linda aí. Gabi é a filha da nossa querida Gabi. Programa Megatruck, megaftruck.com.br, a gente fazendo uma varredura. Vem comigo, fazendo uma varredura. Dá-lhe, Roberto! Já filmou bastante, bastante rec, né, amigo? Bastante, bastante mesmo. Você também, né? Estamos aí, né? Parou a chuva, isso é bom. Isso é bom porque aí facilita o trabalho, né, cara? Falou, meu querido. Boa corrida. Mostrando aí, ó. Sucesso pro Megatruck. Obrigado. Igualmente. Esse é o Roberto, editor e câmera do programa Truque Show. Aí, ó, o garotinho aí com a roupa da Ferrari. Dá um abraço aí pro programa Megatruck aí, ó. Olha a Cidinha chegando, seis bonés na área. Tudo bem, Cidinha? Já tá armada aí com tudo? Armada com tudo. Tudo bem aí? Como é que tá? Legal. Então, sucesso pra você nesse ano. Sucesso pra todo mundo. Beleza. É, lá no Rio de Janeiro, ó. Seis bonés, tá vendo? A gente tem um uniforme. Ela que confecciona o nosso uniforme do programa Megatruck, megftruck.com.br. Vamos andando. E ali, ó. Temos ali o Regis Boésio. Tá no celular. Tá conversando. Aqui é o pai do Regis Boésio. Ó o pai do Regis Boésio aí, beleza? Você vai conhecendo o pessoal. É o programa Megatruck. Nessa primeira etapa do Campeonato Brasileiro da Fórmula Truck. Trazendo as informações pra você. Você mostrando os bastidores da categoria mais pesada do Brasil. E aqui temos a lojinha dos produtos oficiais da Fórmula Truck. Vamos conhecer aqui. Vamos mostrar. Tá chovendo. Hoje é sábado. Olha só. Os produtos da Fórmula Truck. Aí a tropa de elite. Aí que faz o atendimento geral, né? Da galera com penetradíssimo ali. Tá escrevendo. Aqui, ó que produto isso aqui, ó. As camisas. Você que está acessando o site, galera, ó. Quando pintar, depois dessa etapa de Santa Cruz, vai ser a etapa do Rio de Janeiro. Só em abril. Mas você que tá assistindo aí pelo site. Está em qualquer canto por aí desse Brasil. Onde a Fórmula Truck vai passar. Você já vai conhecendo os produtos aqui, ó. Todos confeccionados pelas ex-bonés. E com a marca Fórmula Truck. É o Mega F Truck junto com você. Trazendo os bastidores da Fórmula Truck no site megaftruck.com.br. Vamos nessa, galera. Olha que caminhão bonito aqui, ó. Olha que caminhão bonito. Novidade, hein. Temos o caminhão do Roberto Valcai Conintes. E o caminhão agora aqui, ó. Do Flamengo. É mole? Fala, Chico. Olha que caminhão bonito. Esse aqui é do Leandro Reis. É, caminhãozão, hein. Você que é flamenguista. Pelo amor de Deus, hein. E aqui temos uma lanchonete. Olha lá, galera. O pessoal toma um cafezinho. Bate um papo. Olha aí, ó. O nosso engenheiro da Iveco aí dando uma olhada. Tudo bem, meu irmão? Daqui a pouco começa o treino classificatório. E tem que ver tudo, né, amigo? Tá com medo? Esse aqui você não precisa mexer, não, rapaz. Não, tranquilo. Dá uma olhada na pista aí. Parou de chover, mas tá molhada ainda. Não dá pra arriscar, colocar pneu de seco ainda. Isso é um trauma pra vocês, né, de chuva, né, cara? Ah, é um trauma. E faz bastante diferença o pneu seco, o pneu pra chuva. Tá tudo certo aqui com o meu caminhão, na parte aqui, ó. É bonito, mas ficaria mais bonito se fosse vermelho. Por querer da escuderia Iveco, tá certo. Beleza, um abraço, sucesso, hein? Beleza, galera. Aqui, ó. Agora estamos na parte externa. Aqui, ó. Área VIP, ó. Área VIP da Iveco. Aqui onde ficam os clientes das montadoras. Beleza? É isso aí, galera. Fórmula Truck. Fórmula Truck 2011. Décimo sexto ano da categoria Fórmula Truck. E o Megatruck acompanhando todas as etapas. Começando aqui em Santa Cruz do Sul, Tchê. Aqui o caminhão, é. Aqui o caminhão do piloto Robert Vamandrade. Ano passado, ele conseguiu seu segundo título na categoria. Fez de tudo lá em Brasília, né? Fez o melhor tempo, pole, e ganhou a corrida. E ganhou a competição aqui. Robert Vamandrade tá ali. E aí, Robert? Abraço aí pra galera de Santos. Esse é o campeão da temporada 2010. Mostrando aqui os bastidores do programa Megatruck. Megftruck.com.br Caminhão do Pedro Mufato. Olha um pancadão o que aconteceu aqui, ó. Tá rolando nesse momento aqui, sábado, né? Sábado, o treino, o treino oficial. Treino classificatório. Pedro Mufato tem minha infelicidade. Grande piloto, grande profissional, mas a pista aqui é muito traiçoeira, né? São 14 curvas aqui do autódromo da pista de Santa Cruz do Sul. São 7 pra direita, 7 pra esquerda. E olha, tem que ter muito braço. Aqui a equipe do João Maestro, o pessoal vai bater no papo. Daqui a pouco vai pra pista. Aqui temos o box do Aldo Alberto Jardim. Ali, o lado esquerdo, tá dentro ali, ó. Tá dentro ali do caminhão. Nosso querido João Maestro, esse que está aqui, ó. Nessa foto, ele tá ali, ó. Daqui a pouco ele vai pro treino classificatório. Tá lá, concentrado, conversando com o chefe de equipe. Tá lá, o trabalho da galera que você vai curtindo aqui. É isso aí. A gente vai caminhando. Eu não sei o que vai acontecendo aí pela frente, né? Já parei um pouquinho porque choveu, né? E aqui o caminhão do Danilo Dirani. Piloto da equipe Ford. E aqui temos o caminhão da Cristina. Ela que deve estar por aqui. Vamos tentar achar aqui, ó. A Cristina Risotto. Estimado. Dá uma olhada nisso aqui, galera. Vem ver, ó. Estamos flagrando aqui, ó. Estão trocando o motor do caminhão Ford. O motor Cummings. O pessoal trampando num pique total. porque daqui a pouco a Cristina vai sair e eles estão tentando colocar o motor. Beleza? Deu pra conferir aí? O negócio aqui tá pegando. Ó a Cristina. E aí, Cris. Beleza? Quer pilotar esse aqui? Poxa, com certeza vem mais fácil, né? Estão trocando teu motor aí? Então, tivemos essa infelicidade de uma quebra no final do treino, onde a gente tava com o décimo primeiro tempo. Mas, enfim, vamos solucionar. Vamos pra largada. Amanhã, novo dia, corrida. Estreando na categoria. Atingindo nossos objetivos. Porque a cada saída na pista eu tenho sido mais rápida. Então, é isso aí. Vamos ter paciência. Vamos com calma. Porque o ano é de estreia. Você já treinou na sexta, os dois períodos, e aqui no sábado. Você conseguiu se adaptar? É um caminhão Ford e um caminhão manhoso, né? É. Eu já falei, eu tenho bastante tempo de experiência, mas é uma coisa completamente nova. O caminhão, eu tô dizendo que ele é muito bruto, ele é muito grande, ele é muito potente, ele é muito pesado, é tudo muito. Então, eu tenho que realmente me adaptar. Tava com o traçado de protótipo que eu guiei há 10 anos nos protótipos. Então, é tudo, tudo muito novo pra mim. Mas, tô feliz, tô contente. Achei o carro muito potente. Tô feliz de estar aqui na Ford. E essa chuva? É o que eu falei, como se já não bastasse ter trabalho de me adaptar, ainda tenho que me adaptar com a chuva, né? Ainda bem que tá acontecendo tudo na primeira etapa, né? Mais coisas de corrida. Como eu falei, chuva, corrida é uma loteria, já teve muitos acidentes. Enfim, é o que acontece. Com pista molhada, a gente tem que ter mais sorte que juízo. E o Otazu, hein? Tá por aí o Otazu? Com certeza. Sempre nos acompanhando aqui, né? Nosso assessor, nosso friend, antes de qualquer coisa, e com a Ford em todas as corridas. Isso serve, você crê? Muito obrigada. E adorei teu microfone. Adorei mesmo. Esse é perna. Então vamos lá, gente. Agora eu vou pra pista, falou? Vamos lá, Otazu. Então dá uma palavrinha aí, o que tu tá achando da categoria estreando aqui em Santa Cruz do Sul? Uma palavrinha? Show. Falou bem, Otazu. Então é isso aí. Fórmula Truck é show, é um show a estreia dela, uma piloto super competente, experiente, que vai aprender agora a Fórmula Truck, vai pegar a mão, e em breve ela vai estar brigando o pelotão dianteiro, com certeza. Falou, gente. Então é isso aí. Torçam por nós, que nós estamos aguardando a torcida de vocês. Aqui é o Tair Félix, o garoto santista de Santos. Como é que é esse parque fechado aí? Rapaz, hoje tá molhado o parque fechado, tá bem molhado. Pra que serve esse parque fechado? É pra que a gente possa ter na mão os caminhões pra vistoria técnica, né? Pra saber se todos estão dentro do regulamento, se faz uma peneira, e dentro dessa peneira você escolhe alguns itens que você acha que possam, assim, aleatoriamente estar fora do regulamento ou o que você queira checar. É isso que tá chegando aí, dá uma olhada aí, ó. Aí, ó, o resbete chegando aí. Aí, caminhão 83. Obrigado, Tair. E aqui o ônibus de imprensa. O Vandinho, nosso querido Vando, que tá fazendo essas imagens pra gente, no programa Mega Truck, ele vai entrar aí. Pode entrar, Vando. Fica à vontade que aqui de fora eu vou falando pra você. Sala Vita Ciro Paludo, grande empresário que faleceu, um dos donos da empresa Vipal. E aqui os jornalistas, o Vita ali ao fundo. Todo mundo santista do coração, é óbvio, né? Aí não tem nenhum corintiano, nenhum São Paulino. Né? E a galera aí, mandando seus relícias, suas informações. Naquela mesa ali ao fundo, que tá desocupada ali, fica o Orley Silva e o Zoião, que são os fotógrafos oficiais da categoria. Então, essa é a sala de imprensa. Pessoal batendo aquele papo, trocando ideias. E a gente tem essa estrutura que a Fórmula Truck nos oferece. Um abraço aí pra galera. E vamos na nossa sequência aqui das informações do programa Mega Truck, junto pra você. Temos a carreta escritório. O que que é o QG da Fórmula Truck, né? O pessoal aqui, que dá toda a assessoria. Ali a Talitinha. E a galera aí. A dona Neuza aí, batendo aquele papo, trocando ideias. E aí, dona Neuza, beleza? Vamos aí. Trabalhando, né? Quando queira. Lógico, você tá trabalhando. Que combustível que eles usam? Aqui o postinho. O postinho da Fórmula Truck, o combustível Petabras. Tá aparecendo a Moura e Júnior, hein? É. Postinho. Postinho. Nossa querida Erika Gonçalves. Pessoal da Filtroio. Um abraço, pessoal. O Sauro. E aqui a nossa fotógrafa. Ela que é da Argentina. Tirando as fotos para a mídia, para a imprensa argentina, acompanhando. Querida, tu nome? Gabriela. Gabriela. Muitas fotos aqui? Muitas fotos. Sim, muitíssimas. Essa parceria entre Argentina e Brasil. Muito boa, né? Muito boa, muito boa. Me encanta. Me encanta vir ao Brasil. É? Me encantam os brasileiros. São uma boa onda. E quantos argentinos estão aí? Quanta é a imprensa? Emprensa? Emprensa somos seis, sete. Não, seis. E os veículos? Autos. E serão treinta e pico, mais ou menos, os autos. Muita gente, então, né? Muita gente? Sim. Vai vir? Sim. Já vi carpas. Vi muita gente. Graças, querida. Nada. Bom trabalho. Graças. Beleza. Igualmente. Um abraço, tudo de bom. Aqui, ó, pessoal aí da Filtroio, pessoal da Petrobras, sai o combustível aqui do caminhão, combustível que leva a marca Petrobras e abastece aqui, ó. Temos aí o caminhão, o bombeirinho aí, sendo abastecido, acabou de abastecer, aliás, né? Então você conhece aí como é que os caminhões têm o seu abastecimento. Aqui o nosso fotógrafo está visto com o carreteiro, beleza, meu irmão? Tudo joia. Muito trabalho aí? Estamos aí, né? Começo. Muitas fotos? Começo de tudo. Um pouquinho. Tá certo. Ainda bem que parou a chuva, né? Graças a Deus, está atrapalhando bastante. Beleza. Sucesso aí pra galera. Pra nós. Beleza? Tudo bom, né? Beleza. Um abraço aí, tudo de bom. Valeu. E aqui, ó, mais uma. Ó o Jorginho! Ó o Jorginho! Motorista piloto da Fórmula Truck. Porque é o que vocês andam no ano, hein, Jorginho? Como eles andam, hein? Andamos bastante mesmo. De Santos pra cá você veio quantas vezes? Quantas? Veio três vezes. Três vezes? Agora daqui eu vou pra Caruaru. Quantos quilômetros daqui pra Caruaru? Quantos dias? É, calculo quatro mil quilômetros. É, cinco dias de viagem. E quantas vezes você vai fazer essa viagem, Jorginho? Programado duas vezes. Diz que eu fico lá, já vou ficar lá pra fazer montagem das arquibancadas. Nossa Senhora, hein? Eu levo uma volta de asa dura, volta de avião. E levo outro caminhão e já fico lá pra dar o adianto no trabalho. Quais motoristas hoje na Fórmula 3? Ah, nós estamos com seis motoristas pra fazer o transporte. São quantas carretas? São trinta carretas e vinte e cinco cavalinhos. Pra levar uma estrutura mais ou menos corresponde hoje a um milhão de toneladas, é isso? Mais ou menos isso? Chega mais setecentas toneladas. Chega setecentos toneladas. Chega setecentos mil quilômetros. Uma bela estrutura, né? Uma bela estrutura. E também se não tiver, não se faz uma Fórmula 3. Não se faz, estamos bem preparados pra fazer o trabalho, né? Pra dar essa assistência pra pessoal. Um abraço pra todos aí. Valeu pra Alexandre, felicidade pessoal. Valeu, Jorginho. Um abraço. Aqui temos o Motorhome da Petrobras. Coisa linda. Aqui, ó. Olha o fotógrafo aqui. Olha o Zoião aí. E aí, Zoião, beleza? Muito trabalho aí junto com o Orlé, cara? Estamos aí na primeira etapa aí. Bastante fotos aí. Pilotos novos estreando. Mostra que a categoria é a única no Brasil que os pilotos se adaptam a andar com esses caminhões pesados. E o layout dos caminhões, a beleza dos caminhões, pra vocês que tiram foto é show, né? Porque tem o olho clínico, né? Do fotógrafo, mas ainda com a ajuda, a beleza de um caminhão, a pintura, o design, fica mais fácil ainda, né? É verdade. O caminhão, quanto mais desenhado ele fica, fica mais bonita a foto. Beleza. Um abraço. Um abraço a vocês todos. Beleza, beleza. Vou bater aqui na porta, aqui, ó. Pra ver se a gente consegue... Vocês conseguem conhecer esse Motorhome da Petrobras. Dá licença aí, tropa. Opa! Vamos limpar o pezinho aqui? Tô mostrando no programa Megatrunk. Como é que tá de luz? Show. 3, 2, 1. Mostrar essa beleza aqui que a Fórmula Trunk montou junto com a parceria com a Petrobras. Esse Motorhome aqui. Nosso tricolor aqui do coração. Você pode bater um papinho e falar dessa estrutura aqui, como foi idealizado? Acho que foi junto com o Aurélio na época ainda? Foi o Aurélio. O Aurélio na época achou que além do camarote, era necessário uma outra área. que pudesse atender alguns assuntos que não deveriam ser tratados, né? Em público. E foi a ideia dele, a criação dele. Nossa querida Érica Gonçalves, na Mário Filtróio. Eu tava ali num postinho mostrando combustível, mas antes disso tudo, pra ir pra dentro do tanque do caminhão, você precisa passar pelo filtro, que vocês defendem junto com a Mário Filtróio, né? Isso. A gente faz há oito anos já a filtragem de todos os... Do diesel que vai pros caminhões de corrida, né? E já em várias etapas a gente já se deparou aí com problemas de chuva, na tubulação, e o filtro conseguiu segurar isso aí tudo pra não ter problema pros caminhões. Rapidamente, como é que funciona isso tecnicamente? Nós temos aqui três tipos de filtragem, né? Passamos por três baterias de filtragem, que é o filtro prensa, o filtro micrônico e o filtro coalecedor separador. O filtro coalecedor é o filtro que você tira a água do diesel, né? Tirando a água do diesel, tira qualquer tipo de oxidação que possa vir pras peças do caminhão. Principalmente nas peças de caminhão de corrida, que são altamente solicitadas, né? E purezas ficam por ali. Ficam por ali. Você não pode travar aí. Pode travar, pode travar. E o resto tudo certo, velho? Tudo certo. Valeu, sucesso pra você, tá bom? Obrigada pra você também, Alexandre. Beleza. Tá vendo? Aqui a gente entra, né, cara? E já fica sabendo as principais informações, é que o pessoal da Petrobras, lendo a revista do Carreteiro, né? Tudo bem, meu amigo? Tudo bom. E aí, essa sala aqui é a sala VIP da Fórmula Trucking, né? Uma sala de descanso, né, também. Em alguns momentos. Colocar ideias, né? Claro. Colocar as estratégias em dia. Tá certo. E aí, doutor Eliseu, tudo bem? O moço do churrasco. O moço do... De parceiro da Mali, né? O moço do churrasco é o alemão lá que a gente trouxe, o churrasqueiro, importado. Trouxemos ele do Uruguai. Só pede pra ele e não dá carona pro pessoal. É, né? Não pode dar carona, senão o pessoal esquece a mochila no carro. É isso aí. Tudo certo, tudo certo, tudo certo. Mais uma etapa, primeira etapa aí. Mais nove. Com certeza, mais um grande sucesso. Ah, certo. Beleza. Aqui, o nosso Vascaenho de coração também. Tranquilão. Tudo bem, meu amigo? Beleza. Tranquilo. Esse mundo do Fórmula Truck, essa família, é muito legal ter essa parceria, né? Com certeza. Já são 15 anos agora e vamos continuando aí, porque é sempre uma parceria de muito sucesso pra Petrobras e pra Truck também. Tá certo. Tá certo? Tudo bem? Tudo bem. Legal. Tudo tranquilo. Um abraço. Beleza, meus amigos do Mega Truck. Um abraço aí. E aí, churrasqueiro? Saiu hoje outro churrasco ou não? Se saiu o churrasco, gostaria de saber onde é que tá a mochila, na verdade. E aí, tá vendo? Aqui o miolinho, ó, do autódromo. Aí, dá uma olhada aí. Esse é o Isgué, ó. Segundo informações do nosso vando Bezerra, o garoto de Cubatão que está aqui fazendo essas imagens, aí. Acompanhando a performance do piloto Isgué da equipe Volkswagen. Beleza pura, né, galera? Tá rolando de tudo aqui. Isso é muito bom, né? Beleza, galera? Isso aqui é Truck Funny. No trampo aí, tá beleza? Beleza? Isso aí. A galera dando duro aí. Beleia, pra todo mundo. A galera fica aqui, ó. Se acontecer alguma batida, eles vão lá resgatar o caminhão que se acidentou. Então, a galera fica aqui de prontidão, junto com o bombeirinho. Ó o pezinho do cidadão. Tá dormindo ali, ó. Esse aí também deve ter viajado, né? E aqui é onde acontece a transmissão. Onde acontece a transmissão da corrida. O Tel José fica aqui dentro. É a Carreta Estúdio, né? Olha que legal aí. É aqui que acontece a transmissão também para o site e também para a corrida no domingo. Também aqui, ó. Débora Rodrigues. Daqui a pouco ela vai... E aí, Débora? Beleza? Aqui o pessoal do Som da Ilha. Ê, Som da Ilha. Olha lá. Olha o susto da galera aí. E aí, brother? Tá vendo? Tá tudo no... Tá tudo no... No stric. Fala um pouco pra gente, cara, como é que funciona esse sistema de som. Essa novidade que vocês montaram, investiram bastante, né? Ô, Paulinho, tudo bem? Esse é o estúdio do Som da Ilha, hein? Aqui fica o DJ, né? É o DJ. É o DJ, o novo integrante da equipe aí. É o DJ Juninho. E aqui a gente comanda o som da arquibancada. O locutor fica aqui vendo o tempo, narra a corrida aqui também, né? É isso aí. É a novidade nossa aqui. É uma estrutura que vocês, pô, alcançaram em pouco tempo, né? Isso é importante, né? Tá o conforto e também a estrutura pra vocês trabalharem. Sem dúvida, né? Você chega e já tá tudo montado, né? Fica mais fácil, mais rápido, mais profissional. Rola um Dary Street também aí, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Beleza, sucesso pra vocês. Obrigado. Beleza, o pessoal do Som da Ilha, toda a equipe aí, ó. É, isso aqui é o Truco Fone, cara. Então tá vendo, galera? Então acho que deu pra... Olha aqui o parque fechado, aquela hora. Todos os caminhentos que já foram pra pista estão aqui, ó. E aqui eu vou encerrando, né? Esse passeio, esse passeio do programa Megatruck que ofereceu pra vocês, pra vocês conhecerem aqui todo o autódromo. Uma parte interna e a parte externa do autódromo de Santa Cruz, aonde aconteceu a primeira etapa do Campeonato Brasileiro e Sul-Americano da Fórmula Truck, temporada 2011. Fórmula Truck é mais Brasil, Fórmula Truck. É aqui, no programa Megatruck. Programa Megatruck. Oferecimento, Froom, tecnologia em freios. Tchau, tchau. Vamos lá.